Eita, vem o perco com o jogo a manco Nessa noite vai acontecer aqui A gente vai armar um circo Um drama com perigo E nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu E vem a ver os deslitos que eu vou cometer E vem a ver os amigos que eu vou perder Tão tudo com uma cantada Vem ver o show na faixa Hoje tem outro lugar no dia do Essa, essa é o pique de fora dessa Darão fazer o impresso pra me ver fazendo merda Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca Então apita Tô lá em casa, vai enriar, apita Puxa a tropa, chefinho Sou um fio aqui no morro pra correr perigo Encaixa na vibe, é som de janga, tu fica à vontade Tô achando que eu me lembro de detalhe Já inventaram Pepos, pepos, jacaré E também o Toma, saca a valana A onda agora é A onda agora é A K-47 é o porte do homem E o brasileiro a Israelense Pepos, 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 pepos Aspa, só não faz assim vai Dança mais que o Michael Tindy Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Papo, papo, vou botar Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Vai, vai, malvado Fica por hoje, senta e vai Contra e propan Que liceia, eu vou Tchau, tchau, tchau Eu não me nada, eu não me nada Eu não me nada, eu não me nada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Here you go, let me go, Koi Yeah, go best friend Come and fuck me like a hoe best friend Let's go I ain't trippin' on the hatin' ass niggas Someone want some attention, I don't know that, man Yeah, on that you vai passar, halalá Maqui se bota, saca, tudo nessa F***, saca, na minha F***, vai, maqui se me pôr Põe onde agrega o fibra Olha essa marquinha de fita De todas as maquiadas Sério que a sua f*** Eu sou que sou a cultura Eu vou lentei Eu sou que sou a Terechina Direto, eu faço o dinheiro da Terechina Direto F***, saca, na minha Bota a mão no chão O FOP vai te dar catuca Bota, bota a mão no chão Haha, vai pegacinho E agora voe, bota a mão no chão Oi, oi, coma Ba, ba, pa, pum Onde derroca, que professor foda Onde derroca, que professor foda Essa é pra você, novinha J.P. Onde derroca, onde derroca, onde derroca 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 I know you've been, I know you've been Dancing, dancing, dancing Like you fucking got a reason Dancing like it's something to believe in Dancing like it's fucking dancing season Blame it Na hora novinha se solta O baile todo se joga Parece que isso é magia Que é bruxaria Quando o bitch toca O evento do grave é pa Pum Bate que bate faz tum tum O solo ser reduzente Que enfeitiça seu I don't want to got no tights I don't want to fuck all night Yeah, yeah Oh, 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 oh Baby, I need to know hoe Right The challenge of fear, it's jumping We can't just keep talking about it We think too often We can't just be cautious about it I wanna hug you, I Haha, vai Pegasus Piques industry, bota aquele pique Vou botar, vou botar Puta que pariu, DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha É 30, é 30, é 30 Cabo mano esticando, meu brinco é de diamante Rex no bolso e na estande, anda solto com poçante Que beat muito interessante Ela que é pau a todo instante Só porque eu ando sobre a jante DJ espanja Do my dance one time on TikTok I'm in viral with it Só pra me convencer Que tudo é natural Seu amor me faz enlouquecer Yeah, yeah, yeah Da medida certa do prazer New track Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Você se foi e gostava tanto de você De baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei o que tinha tudo a ver E de dose em dose tô tentando te esquecer Tentando te esquecer Eu só achava que você se foi e gostava tanto de você Ninguém te forçou Tu veio na intenção Tu tá na treta de abate da tropa do maridão Trapa do peixinho Trapa do peixinho Trapa do peixinho Trapa do peixinho Ninguém te forçou Outta time Baby can go to pie Gotta know what it's like Yeah, yeah, oh, 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 baby, I need to know Oh, 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 oh Reply camera lenta Shama as amiga que blisa no chão, ela fica no colo, ela senta, vai Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça I'll be fucked up if you can't be right I do the same, they do that I never would, so do I change É só nenhum Veste com a bunda, veste com a bunda, veste com a bunda Bunda, 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 bunda Pumba lá, pumba lá, pumba lá, pumba Pumba lá, pumba lá, pumba lá, pumba Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Que eu reposso o teu abu Não tô em meu arrocando, bafurando com os amigos da buca Pocas águas de batida, o platão vai sofrida e não vai dominar Ela que é um lance escódido, robôs e proibindo na via taluca Se descobre que essa parte dela, joga a confiança querendo brigar Vem cá, linda Música Vai levar isso aí de novo O papai que tá na zaga eu vou ter que tudo com você Essa é pra você, meu filho J.P. Depois que rolar, não vai se banar Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Alada Dentro do carro, atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas do bundão Atrás do bar, eles vêm pelas dentro do carro de cotão As piranha me amar, daquele jeitão As piranha me amar, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto Ela jogou bundão no chão Ela jogou bundão no chão Eu boto a pistola pro alto Ela jogou bundão no chão Eu boto a pistola pro alto Eu boto a pistola pro alto Lata o coração, cachorro, lata o coração 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 Lata o coração, cachorro, monta o coração Lata o coração, cachorro, 좋아 o coração Não quero me relacionar Pode, pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Vamos lá, vamos lá HG, seu gostoso Aquela foto que empurra Aquela foto que machuca Só chamela de puta E não pode parar Viver tudo na turuba Tô comendo várias bundas Se não quer sofrer de amor Não deixa de honrar O negócio é mentir O negócio é maltrata O negócio é visuar na vontade Desce um pouquinho Só pra me convencer Que tudo é natural Seu amor me faz enlouquecer Da medida certa do prazer Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Reboada no colchão Fazendo dom, 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 dom O pessoal tem baile Na quebra Bebê agita As colega Aqui o da BS E o bebê vai te buscar Ela se amara Peça no Caribe Se interessa E dá perdido Na família Pra brotar Hoje tem baile No cerrão Chama as beat Pra sentar Os que deixam ela na onda E o cano Que perfumou o ar Hoje nada mais importa Sendo a base que ela joga Porque criminosamente É que hoje vai ter festinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser sequência de babo 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 Porque sua amiga deu Sua prima deu Vendeu maior foda Bebê tu se foda Tá na treta de abate Da tropa do marido Ah, ah, ah Pá de peixe Ei, marido Ah, ah, ah Pá de peixe Pá de peixe Eita, por favor Do carro, atrás do bailão Duas brugueirinhas famosinhas do mundão Abra do bar, eles é pelas retas Do carro de cotão Pá, pô, pá Que tá de uma vez Pá de peixe A louca da tua amiga no café Que tá de uma vez Ei, se deixa render Vou como serena Afragar você Satisfação, meu prazer Se provocar E deixar você querer Tênis, as piranha me amam Daquele jeitão Eu boto a pistola Pua ao tela Jogo o bundão no chão Eu boto a pistola Pua ao tela Jogo o bundão no chão Você se foi Gostava tanto de você De baile em baile Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei que tinha tudo a ver E de dose em dose Tô tentando te esquecer Tentando te esquecer Tentando te esquecer Tentando te esquecer Que isso é esse Mexica a bunda Mexica a bunda Mexica a bunda Búbara Púbara 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 Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior foda, o bebê tu se fudou O cara, mulher, sabe que no meu som é te dança Então prepara que vai começar Senta, bela, pra que tanta força? Eita, moça, assim vai machucar Senta, bela, pra que tanta força Glitter, 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 close, close, close Together, forever, we're Linda And ever, sense friends Gigi, 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 gigi Gravei esse pretinho aqui teu bumbum balança Gravei esse lourinha que teu bumbum balança Gravei esse molinha que teu bumbum balança E faz tum, tum, tum E ela menina dança Tu fala que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim Não é Guaravita Passa o bico Põe no ar Minha bitch Não quer voar Colocando, colocando, colocando Colocando Do baile de Tavinho Puta na treta de abate Da tropa do maridão Ei maridão Põe no peixe Põe no peixe Me beijo por favor Eu venho porque Põe no peixe Se essa bunda Se essa bunda Pôs de mim Eu levava pra casinha Só pra ver ela jogar De pedinhas em pedinhas De diamante Pisa o cordão ignorante Só pro seu olho brilhar Ai que gostoso Ela quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai Sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca Aquela chata Menor te pega De quatro mesmo Puxa teu cabelo Menor te bota De quatro mesmo Puxa teu cabelo For better food on apple juice Can I sip on the cup Mix it with some 1942 And I'm beating Girl, you're chosen Fuck it up When you bust wide open It's the ocean I'm just imposing That you give it to me And just me Foi por isso que o doguinha se encantou Bele e bota aqui na base Vamos fazer sacanagem A piroca é só soar Rebolando bem devagar A contraína xereca Que cana espetacular Você se foi Gostava tanto de você De baile, baile Tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois Não sei Tinha tudo a ver E de dose em dose Tô tentando te esquecer Tentando te esquecer Tô tentando With that cabbie I gave a move Passing a pop Now I know where we could She had to move I love my dreams I love my dreams I love my dreams I love my dreams I love my look Suave como um vulcão Tranquila como um vulcão Se joga num vulcão Não Não sei por que você se foi Gostava tanto de você E de baile, baile Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei Tinha tudo a Quem te forçou Tu veio na intenção Tu tá na treta de abate Da tropa do maridão Tropa do peixe Ei marido Papa do peixe Papa do peixe Ninguém te forçou Out of time Baby can't go to pie Gotta know what it's like Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Yeah, yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Bebola e câmera lenta Chama as amiga Que brisa no chão Ela fica no colo Ela senta Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Oh, 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 oh I'll be fucked up if you can't be right I do the same, baby, do that I never would So do I change It's a new It's the way it is Mexica Buda, Mexica Buda, Mexica, Mexica, Mexica Buda Buda, 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 Buda Girl, I love you and we Do it, turn you on, shorty, tell me if I'm on It's a remix and I'm coming with that Pretty bitch, I'm trying to hit her with that Can't catch me snapping, I'ma up it when I And bitches dance, I throw them bands and make them dance Que eu reposse o teu abuso Leleiro, no cano, pra furando o com o amigo da boca O cara nasaguas de parte do plantão vai sofrer e não vai boblir Ela joga o lance de espote do romance e broida da manhã da luta Descubra quem é sua partida, ela joga a confusa querendo vida Oi, talita Música Eu falo que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim, não é guaravita Faço um pique, põe no ar Minha bitch, eu quero voar Haha, vai pegazão Pique, pique, piquezinha do espírito Ponto aquele pique Vou botar, vou botar Puta que pariu, DJ LK que tá tocando Bota a voz rasteira Não sei porque você se foi Gostava tanto de você E de baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei, tinha tudo Não sei, tinha tudo Não sei, tinha tudo Não sei, tinha tudo Aquelas amigas best Empurrei demais Empurrei demais As tuas que falam que te conhecem Quer sentar pro bar Quer sentar pro bar Quer sentar pro bar Direto do carro Atrás do bailão Duas blogueirinhas fam drafted Um dial Atrás do bar Eles levam bright Estão do carro de cotão Claro Quero Não o carro isiert Fala que me ama é cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Vai sentando sem compromisso Eu não quero namorar contigo Menina sustentada Primeiro toma de aqui Depois de ti na sua cara E não há treinada E não há treinada E não tem enlouquecido Pode alucinar Alucina se não me enlouquece E não há treinada E não há treinada E não há treinada E não tem enlouquecido Pode alucinar E não há treinada Você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não vem de compromisso Vida e seja CMD Caralho só lança Escorregou abaixo e pega Escorregou abaixo e pega Escorregou abaixo e pega Não falado por aí Bagulho sério não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca no cabelo